Em 55 dias, em Pequim. As chuvas estão atrasadas. As safras fracassaram. Cem milhões de chineses estão famintos. E uma violenta onda de descontentamento assola o território. Dentro do setor estrangeiro, mil estrangeiros vivem e trabalham. Vivo apenas para servir à sua majestade. E em que o ataque do general contra os patriotas boxers serve a sua alteza? Se os boxers não forem contidos, uma dúzia de exércitos estrangeiros descerá sobre a China. Somos 10 milhões, deixe que venha. Vossa majestade está me informando que está rompendo relações diplomáticas com todas as potências? Claro que não. Sua majestade foi bastante clara. Sua alteza está oferecendo um conselho informal para sua segurança e proteção. Sua terra foi bastante clara. Quantas crianças terão de morrer? Quantas pessoas terão de sofrer antes que isso tudo termine? Você não vê que a vida de uma criança é um preço muito alto a pagar? É um preço muito alto a pagar! Procure a TV. Muito bem, Charlie. Descanse um pouco. Pegue esse saco de areia.